E aí pessoal, beleza? Aqui é o Blulink, estou vindo aqui de novo com o TheKig of Fighters 14 e o Beta dele. Novamente agradecendo ao Venha Leisho pela Key do Beta. Então, vamos ver como é que é o tá online do jogo. É a minha primeira partida online. Nunca já cheguei online. Tem link de luta, aplicação, tem como assistir do Twitch. Vamos para a partida livre. Guarda da equipe, duelo... Distância, tempo... Qual é o padrão? Não, que seja. Não foi possível encontrar a sala, mesmo sem nada. Tá bom então, vou tentar pegar a partida de classificação. Ahn... Só pode entrar na primeira vez que você jogar. Se você for remover ou pular classificação uma vez, não está precisando... ... 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 Rapaz, esse lag. Dá pra fazer nada esse lag. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O jogador 2 ganha. Depois eu entrei no training, entrei uns combos, só que nesse lag aqui não dá pra mostrar nada. Tentei me redimir pelo modo missão do vídeo anterior. Ronda 3. Ronda 3. 2. Tchau. 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 Vamos lá! Não vai sair nem mais especioso direito nesse lag. Ai, saiu. Saiu 180, mas não saiu... Deixa o Hadouken ir para trás. Vai agora. Deixa eu ver se eu encontro outro oponente. Deixa eu ver se tem como ficar no modo treino, eu vou ficar na sala enquanto isso. É, pelo visto não. Espectador, perguntas, respostas... Ah, que legal! Oh, 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 oh! É, 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 é! Oh, oh, oh! King of Fights 14. Eu estou em um modo de Lobbys, em vez de Ranked agora. Eu estou jogando com uma pessoa da França. Lembrando que eu estou em Portugal. Então, aqui do lado da França. Lembrando também que eu não sou nenhum jogador experiente em King of Fights. Então não... Achem que... Vai ter um nível muito alto. Vai ter um nível muito alto. Deixar de'ender. Vai ter que rápido. Ficou, está. Vai ter que pra fazer... Já está. Ó, é isso. 2. 2. Atena, vamos lá! Round 2, ready, go! Psycho Boy! Psycho Boy! Psycho Boy! Psycho Boy! Tá, pelo menos eu matei um personagem dele. Não foi tão ruim assim. Round 3, ready, go! Psycho Boy! Ué... Só que eu falei que a conexão tava boa, de repente estrala. Bom, meu Steam ainda tá online, então não fui eu. Conexão interrompida, a luta seria... Sala terminada, o hospedeiro partiu. Que ótimo, só porque eu ia lançar a partida. Pronto, voltei. Achei outra sala. Vamos ver como é que vai ficar com esse cara. Não, eu sei. Eu estou com esse cara. Não tenho dúvida, nem eu sei. Chate my,I vou também. Eu vou te dar a final. Não tenho dúvida, não estou certo. Segunda, está até o de novo. Conseguindo que eu tenha sido. Não tenho dúvida de fazer. Se me encarar. É tudo de novo. Eu não sei se a condição vai ficar boa, né, de outra pessoa. Ah, tá com um pouco de like. Eu tenho que lembrar como ele faz Hop aqui nesse jogo, tipo, eu sei fazer Hop, só que eu tenho que pegar a consistência de novo. Round 2, ready, go! Top, top, and go! Play out! Wonderful! Player 2 wins! 完璧! Deixo? 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Então, o primeiro não tem dificuldade nenhuma Então, o primeiro não tem dificuldade Vamos lá, mamá! Eu não estou certo. Eu não estou certo. Eu não estou certo. É só você ter vencido o round. Eu não estou certo. 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 Tchau! Vamos, Mamá. Rápido? Vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! ürü! O óculos! Vamos agora! Mamama! 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 Se estou ganhando, não tenho que chegar perto então. Deixava-se de mim, não precisa de mim. Mamama! Mamama! vai ficar perto da parede cara vai ganhar muito tempo o jogo para o jogo qual é a torta do jogo? o jogo para o jogo o jogo para o jogo o jogo para o jogo vai para a volta se você não tem que ir para cima você não vai para cima está ganhando o jogo para o jogo para o jogo E aí? E aí? E aí? E aí? Não sei se eu não quero. É incrível! Player 1 wins! Atena! Round 4! Ready? Go! Atena! 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 Se tivesse gastado o bar ali, teria matado já. Atena! Atena! Tem que lembrar de dar o Max Mode. Ganso! Atena! 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 Round 1! Ready? Go! Orie! Chавать dois nosите! غal gracias! Ø Quelque! Well done, aqui. E aí? Orie... Mac... Agora... DOO que Amir... sobremente... Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Tchau! Pai-oh! Well done! Player 2 wins! Vamos lá, mamá! Round 2! Ready? Go! Mamá! Agora foi na reação! Olha o Deuzinho que tá na... Fazer... Na leitura, mas agora foi na reação, sabia que ele ia fazer. Quem? 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 K-O! I believe in you! Player 2 wins! Holi! Doisigers! Helen! Flaviar! Empezar! 刻ixo com oозд Zhimolo! Você não precisa rio! As posso sozinha? 快 keer aí! Henrique! A rock siguiente! Quero voar! A rock siguiente! Quero terná! Lampa! Atena! 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 K.O! Amazing! Player 1 wins! Atena! In the back! It's on! Ready! Go! Me too! Ass! 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 O que o cara tem que toar ali, velho? O que o cara tem que irá? O que o cara tem que irá? O que o cara tem que irá? O cara tem que irá com você! Round 1, ready, go! Round 1, ready, go! All with a boost of the Artemis, come full quickly. Round 2, ready, go! Round 1, ready, go! Round 2,iyi- Round 2, bicycling the strike, go! Round 1, ready, go! Tornando o Kiko! Uau! Tornando o Kiko! 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 J-O! Excelente! Player Two ganou! Giants! Hangup, ops chatte1 ano!! Teniません! Terion abode hilta! Tornando o Kiko! Tornando Rimei! Estadan estés o kiko! Terminou Kiko! Tornando o Kiko! Cue esta! Tornando! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL